Cada palavra que eu falo é um incentivo na sua mente Só palavras ciclonizadas de um louco com cinhete Tô levando a vida do jeito que dá pra levar Um jovem na correria, um louco pra cantar Essa daqui eu fui pros menor, que tá chegando agora Tem governo na vida do crime, achando que é moda Puta que pariu, menor Puta que pariu, menor Não quer saber de estudar, muito menos trabalhar Achando que a vida do crime, futuro vai te dar Não faça isso com sua vida Não traga tristeza pra família Pensa lá na frente, vai enfrentindo em tudo Você acha que a vida do crime, vai te dar futuro Tu tá pesado, trajado, hoje no presente Usando sua roupa de marca, uma louca corrente Pensa se é pego na sua função Trabalhando como campana, com uma PT na mão Esse mundo é foda, não sabemos o que vai acontecer Imagine se a polícia queira matar você Não aprendeu nada, não viveu nada Só deixou uma família desmoralizada Puta que pariu, menor Puta que pariu, menor Puta que pariu, menor Cada palavra que eu falo é um incentivo na sua mente São palavras ciclonizadas de um louco consciente Tô levando a vida do jeito que dá pra levar Um jovem na correria, um louco pra cantar Essa daqui eu fui pros menor Que tá chegando agora Tenho envolvendo na vida do crime Achando que é moda Puta que pariu, menor Puta que pariu, menor Não quer saber de estudar, muito menos trabalhar Achando que a vida do crime, futuro vai te dar Não faça isso com sua vida Não traga tristeza pra família Pensa lá na frente, vai refletindo em tudo Você acha que a vida do crime, vai te dar futuro Tu tá pesado, trajado, hoje no presente Usando sua roupa de marca, uma louca corrente Pensa se é pego na sua função Trabalhando como campana, com o APT na mão Esse mundo é foda, não sabemos o que vai acontecer Imagine se a polícia queira matar você Não aprendeu nada, não viveu nada Só deixou uma família desmoralizada Puta que pariu, menor 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 Puta que pariu, menor